Olha, mais uma vez, a fronteira destaque no tráfico de drogas. Dessa vez, uma brasileira foi presa com mais de 300 quilos de cocaína e uma pista clandestina na fronteira com o Mato Grosso do Sul. O Geliel Oliveira tem os detalhes. Enche a tela do Pulseira, vai lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, mais de 320 quilos de cocaína foram apreendidos pelos agentes especiais da Senad. Acompanhados pela Unidade Especializada de Combate ao Narcotráfico do Ministério Público no bairro Fortuna do Azul, no departamento de Amambai, que tem Pedro Juan Cabaleiro como capital na fronteira com o nosso estado. Além da droga, um veículo e tambores de combustível foram apreendidos e uma mulher foi presa. Uma pista clandestina também foi encontrada e, de acordo com as informações fornecidas pela Unidade Antidrogas, a intervenção começou em uma casa rural localizada no bairro Fortuna do Azul. Durante a busca, foram encontrados 299 pacotes de cocaína que, após serem pesados, somaram 321 quilos. Diante das provas, uma mulher que estava no local foi presa quando os agentes chegaram. O relatório sobre essas provas apreendidas menciona também um celular Nokia preto e vários documentos, além de um carro com placa brasileira. A pista, que está localizada bem próximo ao local onde os agentes encontraram os tabletes da droga, também foram encontrados alguns com combustível de aviação e outros vazios, alguns tambores, o que sugere aos investigadores que esse local teria sido utilizado para descarregar a droga apreendida e reabastecer a aeronave que transportava essa carga. Todo o procedimento foi acompanhado pelo promotor de justiça, Celso René. Ele que é Celso René Morales, ele que é chefe da Unidade Especializada de Combate ao Narcotráfico do Ministério Público. A gente sabe que a fronteira, como sempre, sempre vem dando a notícia dessas apreensões de drogas. Dessa vez, mais uma que aconteceu ali na fronteira com o nosso estado. Rodrigo, eu volto com você no estudo.